Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. O nosso papo hoje é localização. Você está procurando um imóvel para comprar ou para alugar? Se liga nas dicas da Thalita, porque elas podem mudar a sua percepção sobre local. A dica de hoje é muito importante para você que está escolhendo a localização do seu imóvel. O primeiro ponto a ser observado é quanto à movimentação do bairro. Se você é daqueles que não abre mão de silêncio, é bom evitar bairros com muito fluxo de trânsito, como é o caso do centro da cidade. Outra dica é considerar o local que você trabalha, principalmente se seus horários de entrada e saída coincidem com os horários de pico do trânsito. O ideal é procurar um bairro que tenha acesso rápido ao seu trabalho, evitando passar pelas regiões com maior fluxo de trânsito. Se você depender de transporte público, anote a dica. Fique atento se o bairro que você escolheu tem a linha de ônibus que atende facilmente o local do seu trabalho. Pode parecer simples, mas pense na sua facilidade de acesso. Se você anda sempre a pé, talvez seja interessante considerar uma localização sem morros. Uma outra dica bem legal é considerar o quanto é importante para você ter colégios e comércios no entorno. Salvo se os outros lugares que você frequenta também são próximos ao seu trabalho e você prefere morar em um local mais afastado. Por último, para avaliar a localização da sua nova casa, você tem que pensar na segurança. É sempre bom pesquisar se aquele bairro é tranquilo. Ou talvez até mesmo considerar o caso de um condomínio fechado se o seu interesse for por uma casa. Por isso, tome cuidado para não se deixar levar pela emoção. Vale a pena analisar as necessidades do seu dia a dia. Se quiser conhecer um pouco mais sobre os bairros da cidade, visite o bairro afora no site da Souza Gomes. Nele você encontra depoimentos de moradores e informações de cada localidade com apoio de imagens aéreas. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui seu comentário e aproveite para se inscrever no nosso canal. Obrigada pela audiência e até o próximo SG Play!